Em meio à crise econômica, algumas empresas veem uma luz no fim do túnel e continuam investindo. Esse é o caso de uma empresária do ramo da beleza em Nova Friburgo que decidiu aumentar o seu salão de beleza e oferecer algo novo para os clientes. A crise econômica já vem afetando o Brasil desde o final do ano passado e chegou também ao setor de serviços. Aqui em Nova Friburgo, os salões de beleza já sentem uma perda significativa nos lucros. Mas nada que desanime. Para isso, as proprietárias dos salões tentam atrair os clientes inovando para então minimizar as perdas nos lucros. Eu junto com as minhas amigas cabeleireiras, a gente tem buscado mais conhecimento para isso chamar mais clientes para o salão. Porque sempre que você tem uma novidade, isso envolve as clientes, isso está chamando mais clientes. Sendo que está sempre fazendo algumas promoções dentro do salão. Isso é muito importante. O que está sendo promovido aqui hoje? Hoje está sendo promovido um evento de mechas, do qual isso tem estimulado muitos clientes a estar fazendo mechas, as mechas platinadas, vários salões de mechas. Então está sendo promovido isso para essa área profissional agora, essa área de cabeleireiro. Isso vai ser muito legal porque eu acho que vai estar ajudando a levantar essa área dessa crise financeira. Que a crise econômica está afetando a todos não é novidade. Aqui neste salão a situação não é diferente. Por isso a proprietária resolveu inovar em cursos de aperfeiçoamento profissional. Na verdade, está todo mundo falando, reclamando da crise, enfim. Mas ninguém deixa de se embelezar. Às vezes uma fase até diminui um pouquinho, mas está sempre aí fazendo a diferença com o seu visual. Então nós estamos trabalhando aqui com o aperfeiçoamento de profissionais que já trabalham na região, com o cabelo e tal, na área da beleza. Mas a gente está trabalhando com esse aperfeiçoamento. Neste espaço foi realizado um curso para as cabeleireiras. Um incentivo para não deixar cair o movimento. Apesar dos clientes estarem indo com menos frequência aos salões de beleza, eles não deixam de cuidar da aparência. É o que afirma a técnica Cristiane. Às vezes a pessoa nem está pensando muito em fazer alguma coisa. Mas se encontrar um diferencial, acaba tendo aquela empolgação. Vou fazer, vamos mudar um pouquinho. Se eu apresentar sempre as mesmas coisas, aí o cliente vai falar, não, isso aí dá para eu esperar. Mas se eu lançar um diferencial no mercado, o cliente quer experimentar, quer saber a diferença que vai fazer. Então a gente faz um trabalho, na verdade, de aperfeiçoamento. E podemos considerar de atualização, porque acaba mostrando técnicas diferentes. Técnicas que vão fazer a diferença tanto na região quanto na época do ano. Porque a gente tem coleções diferentes. E isso vai fazer a diferença no tipo visual. E as alunas do curso afirmam, o momento é de inovação. A importância é que a gente tem que estar sempre renovando, inovando com os nossos clientes. Porque a crise está brava. E se a gente não tiver um diferencial para oferecer, aí fica mais difícil ainda. O curso é de colorimetria, tem várias coisas, técnicas diferentes. E que é importante para a gente cabeleireira, porque as técnicas diferentes a gente aprende, os clientes gostam, vê coisas diferentes. Porque a crise financeira está difícil para todo mundo, em todos os momentos. Então a gente aproveita muito esse curso, entendeu? Em todos os tempos que você imaginar, a gente aproveita. Já é um bom tempo que as pessoas vêm deixando de fazer as coisas para ir fazendo outras, né? Então tem que sempre estar renovando tudo para estar sempre melhor. Então a palavra-chave é inovar. Inovar, sempre.